Shalom, graças e paz, você aí do avivamento, você que entrou aqui nesta oração da noite, você que quer orar a Deus, receber uma oração, meditar na palavra do Senhor, você quer isso? Então nós vamos fazer isso neste momento. Mas antes de nós começarmos esta oração, vou pedindo para você entrar aqui nos comentários abaixo e deixar o seu pedido de oração, que eu quero estar intercedendo pela tua vida. Vamos meditar na palavra de Deus e em seguida vamos entrar na oração. Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura neste vídeo, que está no Salmo de número 4, o qual diz assim a palavra do Senhor. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia, medéstia, largueza, tem misericórdia de mim, eu ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Fuseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém e amém. Esse é o salmo de número 4, salmo de Davi. Uma bela palavra para nós meditarmos antes de estar orando. Feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos, ó Pai, esta noite, por mais este dia que o Senhor tem nos dado. Por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter livrado do dado inflamado da seta, Pai, que voa de dia. Obrigado, Pai, pelo livramento que o Senhor está dando neste dia, nesta noite. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pai, nós temos uma petição, Senhor, ó Deus, guarde as nossas famílias, guarde as nossas casas. Afaste, ó Pai, todo o mal da nossa vida. Livra, Pai, dê livramento para os teus servos. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, ponha anjos nesta casa. Que o Senhor, Pai, vai passando nesta casa, repreendendo todo o mal. Pai, que não haja, Pai, nada maligno perturbando a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, tome, Pai, o sono desta pessoa em suas mãos. Pai, que o Senhor repreenda todo o pesadelo, toda a palavra contrária. Tudo aquilo que venha, Pai, para atrapalhar a vida desta pessoa, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Vai passando, Pai, com teu poder. Vai realizando os sonhos desta pessoa. Pai, vai tirando, Pai, toda a tristeza, toda a amargura. Pai, vai tirando tudo aquilo, Pai, que é contrário a tua palavra. Pai, encha esta pessoa com teu Santo Espírito. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, mande os seus anjos para repousar sobre a casa desta pessoa, livrando-te de todo o mal. Pai, que a bênção do Senhor esteja na casa, esteja na família, esteja na família desta pessoa. Em nome de Jesus, que a vida dela seja abençoada. Uma noite tranquila, uma noite, Pai, abençoada. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Diga amém e amém. Nós damos graças a Deus em tudo que o Senhor tem nos dado. Em tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Você que está precisando de algo, deixe aqui nos comentários. Algo de Deus, algo do céu. Você que precisa de um milagre, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva no canal. Deixe o seu gostei para nos ajudar. Compartilhe esta oração com quem precisa. Em nome de Jesus. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.